Olá pessoal, neste vídeo estou usando o Elementari OS 5.1.7, com o nome Era, que é a última versão no momento. O Elementari é uma distro norte-americana bastante recomendada para pessoas que usavam um Mac OS e querem migrar para Linux, pois seu ambiente de desktop, Panteon, é parecido com o sistema da Apple. A dock que vem com o Elementari OS, é o Plank, vamos baixar um tema para ela. Os links estão na descrição. Extrair o arquivo para. Ponto local Share Plank Tênis Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para poder personalizar o Elementari de forma consistente, vamos precisar instalar o Elementari TVX. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Selecionar o SX para que os botões fiquem do lado esquerdo. Agora vamos baixar os temas que iremos utilizar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ponto e cons. Ponto e cons. Vamos instalar o Albert para ser nosso lançador rápido. Como ele ainda não está disponível na loja, vamos ver as instruções de instalação na página dele. Como o Elementar é baseado no Ubuntu 1804, vou copiar os comandos correspondentes. Música 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 Adicione um atalho para abrir o Albert. Selecione para iniciar junto com o sistema. Ele possui vários temas para escolher. Música Vou ativar algumas extensões. Música Podemos também trocar o papel de parede. Música 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 Se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida deixem nos comentários.